O corretor de imóveis que acompanha todos os programas da TV Cresce Rio já sabe que é fundamental conhecer com profundidade todos os documentos que fazem parte de uma negociação imobiliária. A promessa de compra e venda é um contrato preliminar, através do qual uma pessoa, seja física ou jurídica, se compromete a vender um imóvel ao prometente comprador. Portanto, trata-se de um documento de grande importância e o profissional precisa estar por dentro de todas as particularidades para garantir segurança aos clientes. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o professor e mestre em Direito, Marcos Aurélio. Professor, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Cresce e espero contribuir com as informações que eu puder passar para vocês. Professor, inicialmente, em que situações a promessa de compra e venda é elaborada? Bom, primeiro é tentar explicar essa questão do contrato de promessa. O contrato de promessa é um contrato que nós chamamos de contrato preliminar, que está previsto no artigo 462 do Código Civil. O contrato de promessa de compra e venda tem como objetivo as compras financiadas ou chamadas compras a prazo. Então, o objetivo desse contrato é fazer com que preliminarmente ao contrato de compra e venda, que vai se efetivar a compra e a venda, evidente, se faça, se regre as condições em que se dará o pagamento desse imóvel, no caso. Então, nós vamos ter nesse contrato de promessa todas as nossas regras para administrar essa negociação que vai se efetivar com o contrato final, que é o contrato de promessa de compra e venda. Marcos, em etapas relacionadas à compra do imóvel, podemos definir a promessa de compra e venda como o penúltimo passo para a concretização da negociação? Nesse sentido, é sempre importante ter cautela na elaboração deste documento? Sim, nós podemos dizer que o contrato de promessa de compra e venda é o penúltimo ato, desde que essa compra seja realizada a prazo. Se assim for, realmente ele é o penúltimo ato, porque depois desse ato nós teremos ainda a compra e venda efetivada, que vai gerar também uma escritura e também pode gerar um contrato. E depois nós temos também o registro do imóvel, que é algo importantíssimo. E certamente, sendo ele um contrato que vai regulamentar essa compra e venda financiada a prazo, antecipada, então é importante que nós tenhamos todas as cláusulas bem definidas, porque ao longo desse tempo, ao longo do financiamento dessa compra a prazo, várias circunstâncias podem surgir, até um conflito entre o comprador e o vendedor, até algum problema com o imóvel. Então, é bastante importante que esse contrato, que vai regular esse financiamento, essa compra a prazo, ele seja bem definido. Vamos agora à pergunta do corretor de imóveis. Quais são as principais cláusulas da promessa de compra e venda? As cláusulas do contrato de promessa de compra e venda são as mesmas cláusulas do contrato de compra e venda. É bom que nós tenhamos lá a qualificação das partes, a individualização delas, com a completa informação sobre o estado civil, por exemplo, isso é importantíssimo. É importante também que nós especificemos o prazo para o pagamento, as condições do pagamento, o local onde deve se dar esse pagamento, qual é o tempo. É importante também dizer nessas cláusulas sobre a desocupação do imóvel, quando a posse será transmitida para o comprador, isso é de suma importância. É importante também que, se for o caso, a cláusula de arrependimento que haja dentro desse contrato, informe qual é o momento, até que momento pode se dar esse arrependimento e quais são as penalidades para esse arrependimento. Essas são as principais cláusulas do contrato de promessa de compra e venda e eu vou dar um destaque maior a essa questão da desocupação, porque muitos conflitos são gerados em razão disso. Alguns entendem que já com o início do pagamento deve-se desocupar e outros entendem que só mesmo na efetivação da compra e venda é que deve ser feita a desocupação. É possível se arrepender mesmo depois de assinada a promessa de compra e venda? Sim, é possível. É possível o arrependimento desde que nós tenhamos as penalidades ali bem definidas. Então, é necessário que essa cláusula de arrependimento, como já dito anteriormente, ela informe até quando pode se dar esse arrependimento. É como um sinal de pagamento para a compra de algo. Quando nós fazemos o pagamento de arras ou sinal, é possível o arrependimento. Qual é a penalidade nesses casos? No caso do sinal, o comprador, se ele desiste, ele perde o sinal. No caso do vendedor, ele tem que restituir em dobro o valor do sinal dado. Portanto, a promessa de compra e venda também tem essa oportunidade de ter uma cláusula de arrependimento. Obviamente que o sujeito, o comprador, não pode se arrepender já ao final dos pagamentos. A necessidade de nós termos um prazo para isso. Isso é bastante importante. Mas é possível, sim, termos uma cláusula de arrependimento. Importante também destacar que a maioria dos contratos de promessa de compra e venda não tem cláusula de arrependimento. Mas é possível ter. Como o senhor avalia a importância de registrar este documento em cartório? Quais problemas podem ser evitados com a adoção desta medida? Veja bem, antes de falar sobre o registro, é bom destacar também, mais uma vez, que esse contrato de promessa de compra e venda, ele tanto pode ser público quanto particular. Ou seja, ele tanto pode ser feito entre as partes, no escritório de advocacia, ou até mesmo no escritório do comprador e do vendedor, como ele pode ser feito em cartório de notas, o que dá um caráter de publicidade a ele. Mas é importantíssimo também que ele seja registrado para que se dê publicidade a possíveis interessados naquele imóvel, de que ele já é fruto de uma negociação entre o proprietário e o futuro proprietário. Então, qualquer tentativa de adquiri-lo terá que passar pela concordância desses dois agentes, o comprador, o promitente comprador e o promitente vendedor. Então, é importante não só o contrato de promessa, como também a escritura definitiva da compra e venda sejam registradas, para dar essa publicidade e para poder também garantir ao comprador e ao vendedor que ninguém mais poderá interferir nessa negociação. Por isso, a importância desse registro. Na promessa, eventuais promissoras terão caráter pró-solvendo, enquanto que na definitiva, terão caráter pró-soluto. Explica para a gente o que representam na prática essas expressões. O pró-soluto, em todas as duas hipóteses, o que nós temos é a entrega de notas promissórias para efetivar a compra. Ou seja, a compra é realizada através de entregas de notas promissórias que vão sendo resgatadas ao longo das suas datas de emissão. No pró-soluto, o que eu tenho é a entrega de todas essas notas promissórias e a efetivação da compra e venda. Ou seja, eu entrego todas as notas, mesmo que com datas futuras, e o imóvel já é entregue ao comprador. Portanto, já há uma quitação apenas com a entrega das notas promissórias. Então, eu já recebo o imóvel com a entrega dessas notas, mesmo que elas sejam pagas no futuro. Portanto, o efeito disso é que qualquer problema com o não pagamento dessas notas promissórias terá que se fazer uma ação de execução por título extrajudicial e não haverá mais a oportunidade de retomar o imóvel, porque o imóvel já foi entregue e o pagamento se daria apenas com a entrega das notas. No pró-soluto, nós temos uma inversão disso. É quase que o contrato de promessa de compra e venda. Ou seja, eu entrego as notas promissórias com datas futuras, mas a efetivação da compra e venda só se dará com a quitação da última nota promissória. Essa é a diferença básica entre o pró-soluto, as notas promissórias de pagamento pró-soluto e pró-solvendo. No pró-solvendo, eu entrego as notas, elas vão sendo resgatadas ao longo do tempo e somente com a quitação da última é que nós teremos a efetivação da compra e venda, evidente que se alguma delas não for paga, pode interromper a negociação e pode haver a não entrega do bem em razão de um desses pagamentos não terem sido efetivados. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. É importante que o corretor tenha essa consciência de que ele também é responsável pela negociação e não só o comprador e nem só o vendedor. Então é importante que ele busque informações com um advogado e do seu conhecimento, que ele entenda que tenha competência e habilidade para resolver essas questões contratuais e que se ele não tiver esse profissional de seu conhecimento, de sua confiança e se trabalha numa imobiliária, que busque o setor jurídico para que possa fazer esse acompanhamento, esse aconselhamento e também possa orientá-lo nessas negociações e nesse negócio jurídico que é tão importante para as partes. Marcos, obrigado pela presença e pelo conteúdo passado aos profissionais neste programa. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade e espero ter contribuído com todas as informações trazidas aqui. Obrigado. Corretor de Imóveis, no programa de hoje você pode conhecer melhor um documento fundamental na negociação imobiliária, a promessa de compra e venda. Tem alguma sugestão de tema para abordarmos aqui no programa Mala Direta? Então envia um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo da tela. Sua participação é fundamental. Um grande abraço e te aguardo no próximo programa. Um grande abraço e te aguardo no próximo programa.